Pessoal, estamos aqui hoje pra jogar Lego Marvel Super Heroes, e sim, a gente sempre tem que arrumar uma desculpa pra jogar Lego, mas dessa vez ele lançou no Nintendo Switch no dia 5 de outubro de 2021. Eu fiquei abismado porque eu achei que já tinha, até porque lançou o segundo, mas não, ele tá novinho lá no Nintendo Switch. Então a gente vai poder jogar, obrigado pessoal da Warner que mandou essa chave aqui pra gente poder testar, e como vocês podem ver, ele tá em português do Brasil. Legal, né? E só de forma legendada, porque esse jogo não tem dublagem em português. Mas no Switch você pode levar ele pra todo lugar, caso você seja fã de Lego Marvel Super Heroes, que pra mim é o Lego Marvel que tem o elenco de personagens mais carismático de todos. Novas Govins? Não, acho que o Lego Marvel Super Heroes é mais legal. Qual do Lego Marvel que você acha que tem o melhor elenco de personagens e por quê? Comenta aí que eu quero saber, ok? Vamos dar um novo jogo então, e vamos ver como que o jogo tá rodando no Nintendo Switch, e aproveitar para recordar, recordar é viver. Lembrando que você pode ver os jogos Lego aqui no canal, digitando por agazo, o Lego vai aparecer um monte, ou se você quiser ver especificamente, você bota lá, Lego DC Super Villains agazo, Lego Marvel Super Heroes agazo, Lego Marvel agazo, e aí vai aparecer aí na busca do YouTube todos os itens que a gente tem de Lego pra você. Beleza? Opa, olha que saudade, velho. Enquanto a gente tá aí no aguardo do Lego Star Wars Skywalker Saga, lançando o ano que vem, né? Foi adiado pro ano que vem. Ainda não tem data certa, a gente tá jogando o que o Lego manda pra gente, né? Fizemos o Lego Star Wars de celular, e agora o Lego Marvel no Nintendo Switch. Esse tirinho é muito chebre, é muito bom, velho. O que eles imitam é tipo uma brincadeira, né? Você tá lá com a navinha, ele é o tirinho, vamos ver, fazendo assim. Os detalhes são muito bons. Doutor Destino. Ah lá, os caras no FaceTime dos vilões, velho. Tá no Google Meet dos vilões. A aula remota dos vilões. Eu prefiro pensar de ele como espetacular, talvez estupendoso. Ah lá, cada um na sua webcam. Vamos começar com essa duplinha do mal aí, né bicho? Literalmente areia no cérebro. O cara faz igual aquele pássaro que fica com medo e enfia a cara na terra. O modo Stealth foi o mais inútil que eu já vi na natureza. Talvez vocês não querem pegar a peça cósmica com a mão assim não, hein, gente. Hulk, você tem que lembrar de olhar antes de ir embora. O início desse jogo é muito bom, velho. Vamos lá em Nova York então, galera, o jogo tá bonito assim, né, tá suave, tá sedoso, tá gostoso, tá rodando bem, tô pulando aqui, tá tudo tranquilo. Então é isso aí, Mago Marvel Super Heroes no Nintendo Switch. Não que fosse um problema, né, porque o 2 já foi lançado, o LEGO DC Super Villains também foi lançado, grande parte dos jogos LEGO, inclusive o LEGO Star Wars The Skywalker Saga, que lança no ano que vem, vai sair pro Nintendo Switch. Só que quando esse jogo aqui foi lançado, não existia Nintendo Switch, né, e aí me espanta que os caras não tinham lançado o game pro Switch ainda. Então se você tem somente o Nintendo Switch no que jogou LEGO Marvel Super Heroes, agora é o momento de você poder curtir ele no seu console. A vantagem do Switch é que você vai lá no sábado visitar sua avó, você leva o Switch, joga portátilmente, você vai inclusive jogar no carro enquanto você chega na casa da sua avó, olha que maravilha e que felicidade, né. Você pode inclusive pegar os Joy-Con e levar pra jogar com o seu primo, aquele moleque que vai fazer engordurar todo o seu negócio, entendeu? Você pode fazer de tudo aí com a versatilidade do Nintendo Switch, e isso é muito legal. Lembrando sempre que tu lavar as mãos antes de jogar pra não deixar os joados, né, o cara vai lá no almoço da avó, come aquele franguinho com o quiabo delicioso e depois fala, deixa eu jogar videogame, aí você olha pra mão do cara, ela tá muito, muito, muito mais tensa que a Deep Web, né. Você fala, pelo amor de Deus, lava essa mão aí pra ter cuidado. Vamos falar aqui do que fazer e seguimos ligamente, meus amigos, porque a gente tá enfrentando os capagas do Homem-Areia e temos aqui o Hulk e o Iron Man. Como a gente costuma falar em tudo quanto é gameplay de começo de jogo Lego, principalmente, se você é a primeira vez que você tá vendo jogo Lego, maravilha e felicidade. Eu recomendo muito que você não se preocupe em tentar pegar tudo de uma vez, até porque não dá, você geralmente vai ter que voltar nas fases depois que você terminar elas, com o personagem que consegue pegar a parada e que geralmente não é o personagem da própria fase. Vou segurar aqui porque... Aí, ó. Vamos lá. Então só vai, passa pela história, zero o jogo e depois você se preocupa em fazer o 100% dele, porque senão você vai ficar muito perdido. Que bom. Vou bater aqui nesse bicho de areia. O Hulk sai ligando sem medo de ser feliz, né? E estamos já fazendo uma quantidade muito boa de pontos, porque esse monte de capanga de areia já dá vezes 10 no nosso multiplicador de personagem. Vamos pegar um meio de ferro, vamos atirar ali, porque essa fase não vai se montar sozinho. Vamos usar ele pra montar, porque nesse jogo as big figures não têm capacidade motora pra montar as paradas, eu acho. Vamos pegar o Hulk aqui agora. Cara, eu tô louco pros caras anunciarem o novo jogo Lego de heróis. Imagina o que isso deva acontecer depois que lançar o Lego Star Wars, porque até não faz muito sentido os caras anunciarem o jogo Lego sem ter lançado o Star Wars. Então eu imagino que, se eles estão trabalhando em outros jogos, estão guardando aí pra poder anunciar depois do Star Wars, que aí fica suave. Nossa, a primeira batalha aí com o Abominável. Batalha de qualidade do que tosa! Ah, eu lutei qualquer um ar no Switch, velho, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, o cara tá arrotando na minha cara, meu irmão. O que é isso? Chutou a gente pra longe. Eu fui no Vibriado pelo controle do Nintendo Switch, que eu nunca sei onde que tá os negócios. Mas agora eu já sei, velho. Agora vamos bater nele de novo. E aí, recuperei dessa arrotada na cara. Foi horrível. Segura. Aperta o ar. Eu tô apertando o ar como se dorme essa manhã. Vai, Hulk. Isso. Tá pensando o que, irmão? Isso. Boa. Boa. Esse arroto, esse baforento aí, vai escovar a dente, irmão. Olha lá. Ó, ó, ó. Tira a mãozinha. Isso. Beleza. Agora quem tá se batendo. Por que você tá se batendo, amigo? Por quê? Qual que é o seu problema? Pensa na vida aí. Lindo. Oh, que esmaga. É bom, minha nave tá pra lá de Bagdad. Agora só restou o Homem-Areia. Ó. Nesse teste é muito legal, cara. Tá. É... Aí. O maluco tá com a mão dele ali. Vamos arremessar coisas. Vai doer, né, amigo? Olha lá. Quero ver. Já tá aí. Vem cá, amém de ferro. Que isso, Hulk? Veja antes de bater. Você pode acertar seu próprio amigo. Agora vamos tirar esse negócio daqui com o Hulk. Quem tava com saudade desse jogo aí? Eu não, saudade. Eu recomendo muito vocês verem todos os vídeos de LEGO Marvel aqui no canal. Depois vai na maratona. LEGO Marvel 2. Depois pega o LEGO Batman 3. LEGO DC Super Villains. E aí você pega o LEGO Star Wars The Force Awakens pra se preparar pro Star Wars que a gente também tem no canal. E tudo quanto é jogo LEGO a gente tem, velho. Pelo menos não dá problema de copyright com tanta frequência. A gente tem. Não tem aqui é LEGO Indiana Jones, LEGO Piratas do Carinho, porque esses LEGO, os caras pegaram basicamente até as falas dos filmes. Então você faz o vídeo e já toma aquele aviso de direitos autorais lindão que a gente fica sempre preocupado que pode acabar com o nosso canal. Então é meio complicado fazer gameplay desses jogos. Mas o que dá a gente já tá fazendo. A gente já tem aí e tudo mais, né? Falta 15 inimigos pra gente bater. Só esmaga. Só esmaga. Eu acho esse o Hulk mais legal do LEGO. O verdão assim, velho. Porque no Avengers ele é mais desbotado, né? Eu acho esse aqui mais legal, mais colorido, mais ruim. Muito feliz que o Hulk Switch tá rodando bemzão o jogo, cara. Legal. Também que é um jogo mais antigo, né? Mas eu sempre celebro quando isso acontece. Todos os jogos. Eu rodo no Switch e falo, caraca, tá da hora, velho. E aí eu fico pensando. Por exemplo, uma outra coisa do Nintendo Switch. Você pode ir, né? Você tá indo lá fazer suas necessidades e você leva o Switch. E aí você fica lá enquanto você tá fazendo suas necessidades jogando também, entendeu? Você vai só... O que você tá fazendo? Tô fazendo um dois em um. Tô salvando o mundo aqui, né? E tô salvando a minha própria pele. Não tô conseguindo acertar, tem que chegar mais perto. Aí, ó. Tem que chegar mais perto. Uma grande vantagem, cara. Você vai dormir e você pega o Switch assim, um pouco, tá lá na cama. Também lá, descansa. Inclusive, o Switch é o console que eu uso hoje pra descansar, sabe? Eu termino de gravar as paradas, aí eu vou lá pro sofá, levo o Switch e vou jogar Pokémon Night. Basicamente. Ou o Diablo 2 ou algum outro jogo que eu estiver jogando. Mas gosto muito dessa versatilidade do Nintendo Switch. Vamos usar aqui esta arminha de água para fazer com que ela... Ela é automática, eu acho, né? Não. A gente tem que usar. Usar o poder da água na areia pra poder... O que que acontece quando você molha a areia, galera, na praia? O que que rola? Ela vira um pofuzão, né? Pode pegar assim e esmagar. Então ela fica fraca. Ela não é mais uma areia de qualidade. Boa sorte pra atravessar esse cara me jogando bolinha de Lego, cara. Já tentou pisar no Lego? Deve doer. Essa bolinha de Lego aí na cara deve matar a pessoa. Mas, como a gente é feito de Lego, então não tem problema. Porque a gente é super efetivo contra as peças Lego. Então a gente pode encostar nelas de boa, sem problema algum. Agora, se você fosse um humano feito de carne, aí vem um problema um pouco maior. Vamos jogar aqui essa bigorna que a gente acabou de criar. E acabou com esse castelinho Sheba do Homem-Areia aí, ó. Muito bom trabalho, tio. Ó. Gente, humanos arremessados ali pra cima, né, amigos? Ó quem chegou. Ah, moleque, é ele. Sobe, Maguire. Uma entrada triunfar. Os caras falam, não vamos botar o Aranha primeiro, né, velho? Vamos deixar ali ele chegando depois pra fazer aquela... Ainda chega dando pito nos Avengers. Como grande amigo da vizinhança que é. Quem mais dá pito nos Avengers? Só o Homem-Areia, meu irmão. Só o Homem-Areia que tem moral suficiente pra poder falar... Avengers, você fica fazendo bagunça na minha cidade, irmão. Para com essa bagunçada aí. Vai lá, Hulk. Quebra tudo que dá pra quebrar. E aí a gente vai suavão. Cara, esse jogo é muito legal. Feliz que tá jogando desse de novo. A gente fez recentemente umas lives zerando, né? Recentemente, já tem um tempo. E tem completo aqui no canal, episódio por episódio. Tem extras, tem mod. Tem um monte de coisa da hora aqui. Recomendo que você assista, compartilha. Manda pros seus amigos e tudo mais, né? Inclusive, nesse vídeo, você já deixou o like? O Homem-Aranha precisa do seu like para continuar aqui, ó. Ele falou que só salva Nova York agora se tiver like no vídeo. Ele tá meio mercenário ultimamente. Vamos usar o Homem de Ferro pra poder quebrar esse negócio aí primeiro. Eu não sei pra que a gente fez isso, mas... Ah, o Homem-Aranha é revelar o segredo usando o Surtido Aranha. Tem que chegar mais perto. Aí. Ali, ó. Negocinho, aí eu uso a teia. Pera aí. Tem que aparecer o A na nossa cabeça. Ó. Mas é teia de Lego. Ela é muito reforçada. Pronto, quebramos o primeiro genador aí. Show de bola. Agora, agora... O Hulk, né? Vamos pro lado de cá. Vamos ver o que a gente vai precisar fazer. Do lado de cá. Vou quebrar isso aqui. Não dá. Estamos perdidos. Oh, Hulk. Ah, aqui, ó. Já achei. Ninguém faz nada sem o Homem-Aranha, obviamente, né? Vamos ter que usar nosso Surtido Aranha aqui de novo pra poder fazer uma escalada na parede. Inclusive, nesse jogo só escalava assim, né? No Super Heroes 2 você já escala de boa. Puxa ali. E aí, com isso... O amigo da vizinhança salva os Avengers, inclusive. Ó. Pronto. Vocês não fariam nada sem o Homem-Aranha, gente. Melhor... Melhor personagem, sim ou claro? Quem é o herói preferido de vocês? Comenta aí também, quero saber. Tá? Se falar que não é o Homem-Aranha... A gente vai ter problemas. Vai lá. Vem. Vamos pegar o Hulk e vamos usar esse negócio que a gente acabou de montar de Lego aqui. Pra poder, com pouca violência, quebrar o próximo gerador. Spider. Aê. Perfeito, meus amigos. Perfeito. Agora, o poder do Aranha. Usa a teia pra puxar o A de Avengers. E aí, Homem-Aranha. O homem que acabou com os Avengers. Ó lá. Enfim. Não precisa disso. Agora vamos chamar de... Os... Homem-Aranhas. E aí, todo mundo vai ganhar a roupinha do Homem-Aranha ao invés de Tony Stark ficar fazendo roupa de metal pros outros. A tia May vai fazer roupa de crochê pra todo mundo usar. Grande, grande equipe, ok? Marvel, me contrate pra escrever histórias pra vocês. Tá? Acho que vocês estão precisando de um roteirista de qualidade como eu. Vamos lá. Ah, aqui precisa do Hulk. Mas, essa aqui é a parte que destrói as pessoas, cara. A pessoa tá lá, tipo... Meu bem, como é que eu passo aqui? Não sei. Aí, velho. É o seguinte. Você tem que virar o Bruce. Porque o Hulk não escala aquele negócio. E aí, ó. Eu tenho que ficar ligado em ler o que o jogo te fala. Porque senão você vai ficar aqui. O que eu faço agora? Primeiro o Bruce. Aí, escala. Aí, depois você vira o Hulk de novo. Porque o Bruce é fraco. Que nem eu, por exemplo. Eu dou o pau no Bruce. Aí, ele vira o Hulk e me destrói, né? Mas aí, é isso aí. Aí, usa o Hulk que abre isso daqui. E, com isso, a gente tem mais uma arminha de água. E o Hulk não tem capacidade de montar as paradas. Então, tem que virar o Bruce de novo. Grande Doutor Banner. Um cara que, além de genialidade, monta Lego também, velho. Muito bem. Esse aqui, eu acho que é automático. Ou não? Não. Mas, Hulk não é automático. Joga água nele. Toma banho, meu filho. Você não tá derretendo, maluco. Eu tô solidificando. Solidificando. Oh, que mundo. Não. Pronto. Finalmente. Ó. Bruce Banner pulando na explosão. E o Homem-Aranha tentou dar uma subidinha ali de leve. Vamos lá, galera. Hulk esmaga agora. Fica bravo, amigo. Isso, maluco. Aí sim. Tô de bola. Vê que a roupinha de Lego dele quebra, né? Pronto. O primeiro tapa já foi, maluco. Agora vem o segundo. Tá nervoso, hein? Agora a gente troca com o Aran... Não, peraí. O Hulk mesmo. A pessoa nebeu a pular. Mas é daqui a pouco. Agora a gente precisa de alguém com capacidade de montar. Vamos manter o Hulk aí. O Homem de Ferro montando o Lego. No momento do combate, hein, amigos. Agora toca com o Hulk. E vamos mandar esse treco nele, velho. Sem violência. Sofreu um pequeno desmaio aí, ó. Ele é um monte de peça de um de Lego, velho. Muito engraçado isso. Agora a segunda mãozinha dele vai pra vala. E é legal que você sempre começa os jogos Lego com uma grande batalha, né? No Lego 2 você começa enfrentando um Celestial. Agora vamos lá, Teu. Quem que dá o golpe final no Homem-Areia? Ele mesmo. Só bem Maguire. Cadê o cara? Meu Deus, ele tá tentando matar a gente. Ali, ó. Tem que atirar ali. Mas se eu parar de me marretar, eu agradeço. Obrigado. Vamos lá. É aqui, ó. Joga a teia, joga a teia. Isso, isso. Peta o botão. Isso. Show de bola. Agora ali. Tony Stark, atira ali. Os caras falaram, não, tem que dar uma utilidade pro Tony Stark. Então vamos botar uma peça de prata ali pra poder garantir que ele vai ter uma utilidade nessa luta, né? Ali. Ah, botamos uma água pra aparecer ali. Já era, maluco. Já era. Aí, ó. Pronto. Tá gentilmente derrotada, ela. Virou um grande pedaço de absolutamente nada. Vai lá, Hulk. Imagina pisar nessas pecinhas aí depois. Ah, que fofinho. Um pequeno falecimento aí, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai preso. Abominável não cabe no carro da polícia. Cosmic Brick, Coulson. Make sure it gets to the Fantastic Four's lab for analysis. Yes, sir. Um, Hulk, can you help with some of this debris? You're calling them Cosmic Bricks? They came from the Sky Surfer you encountered. I've given Reed Richards the job of finding out why everyone seems to want them. Thanks for your help, Spider-Man. There's always a place in this operation for a hero like you. Like, I have time for that. I've got to take another exam tomorrow. My aunt needs me to pick up a dozen eggs, and I'm drowning in angst. So, who's behind all this? What exactly are they up to? And will it cut into my hot tub time? I don't know. I wish I knew, and yes. Tony, get back to Stark Tower and try to give me some answers. Os caras sem trabalhar. Estou feliz que o Hulk está resolvendo o problema dele. Lembramos, então, a Estação Central de Aranha. Nível completo. Jogo livre liberado para quem quiser voltar na fase. E a gente abre os dois primeiros personagens do jogo, que é o Homem de Ferro Mark VI e o Hulk. E acho que também o Homem-Aranha, né? Deixa eu ver. É, exatamente. Homem-Aranha. E foram as participações aí. Galera, este foi... Até o guarda da Rockstone ali. Tem uns personagens DLC também abertos ali, ó. Thanos e outros mais, Gavião Arqueiro e uma galerinha aí. Mas este foi o LEGO Marvel Super Heroes, agora no Nintendo Switch, lançado no dia 5 de outubro. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixa o like e aproveita para pesquisar outros vídeos de LEGO que a gente fez aqui. É só você ir na busca do YouTube, botar LEGO Agazo e assistir todos eles. Beleza? Valeu e tchau.